Só vivi enquanto estivemos juntos Aquilo sim era viver de verdade Tanto amor nos dando suporte e certeza Que não haveria possibilidade De existir amor maior do que o nosso Com tanta pureza e cumplicidade Tantas vezes juntos falamos assim Nosso amor é grande e nunca vai ter fim Tantas vezes juntos falamos assim Nosso amor é grande e nunca vai ter fim Pena que nem tudo que é bom é pra sempre Acabei sem tudo de bom que vivi Quando sem motivo nos desentendemos Perdemos pras brigas e eu me perdi Não morri mais não, estou mais vivendo Porque minha vida acabou ali Hoje abandonado me pergunto assim Um amor tão grande porque teve fim Hoje abandonado me pergunto assim Um amor tão grande porque teve fim Hoje abandonado me pergunto assim Um amor tão grande porque teve fim Hoje abandonado me pergunto assim Um amor tão grande porque teve fim E aí Obrigado.